Aclarear o nosso céu de anel Com a estrela mais filhante Aclarear o nosso céu de anel O teu brilho não se apaga Como a desliga desde meu Brasil O teu brilho não se apaga Como a desliga desde meu Brasil Palmas para a nossa estrela E vamos para a nossa próxima Estrela do Norte Do céu sagrado Vamos dar o bravo ao fogão carnal Estrela do Norte Do céu sagrado Vamos dar o bravo ao fogão carnal Estrela do Norte Do céu de sul Vamos dar o bravo ao fogão azul Estrela do Norte Do céu de velho de Belém Vamos dar o bravo à Diana também Estrela do Norte Do céu de velho de Belém Vamos dar o bravo à Diana também Estrela do Norte Do céu de velho de Belém Vamos dar o bravo ao nosso pastor Estrela do Norte Do céu de velho de Belém Estrela do Norte Do céu de velho de Belém Vamos dar o bravo ao nosso pastor Obrigado. 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 Verdadeiramente com a família arapiraquense, é esse o propósito da administração pública municipal do prefeito Luciano Barbosa. Então, deixa eu abraçar a jornalista Mônica Nunes, nossa secretária coordenadora. Ultimamente, a gente só tem observado as apresentações do pastorio de Canafístula. É preciso que a Secretaria de Cultura busque meios para que outras comunidades também possam incentivar a participação na cultura popular do Alto do Cruzeiro. Está ativo. Amanhã tem o de hoje no Canaã. E observar os pais e mães trazendo os seus filhos para assistirem a apresentação, para ensinar coisa boa, para ensinar um pouco, dar conhecimento, dar entendimento da nossa cultura popular para os nossos filhos. Deixa eu abraçar aqui o nosso secretário de... Tchau, tchau.